Comédia. Ah, eram pontos que pegaram, amei! Ai, saiu de muitos likes. Parece gente boa. Ele é muito, cara, ele é tudo. Ele é foda. Super gente fina, nosso parceiraço. Ele fica sem graça, que eu falo pra ele. Tipo assim, eu admiro muito ele, sou fã, além de amigo e tal. Mas, tipo, eu tenho ele como referência, assim, tipo, máxima de atuação. Eu achei ele muito foda. Acho muito boa a atuação dele. É, ele é incrível. Achei ele muito foda, assim, sou fã real dele, além de amigo, então... Ele é carioca? Não, ele é de Santos. Ah, entendi, eu achava que ele era do Rio. Então, tipo, pra ele, nem é like, amei, né? Amei, fofo! Meu irmão. Autos de declarações aqui. Bravo, bravo. Não, ele só tem essa cara de bravo só, mas... Ele é um fofo, gente. Foda demais, ele é bravo. E é legal depois dessa foto, que é super diferente do Nanda, né? É diferente, né? O cabelo cacheadinho, né? Óculos, nem imagina o Nanda de óculos, imagina, né? Não. Nanda de óculos. Acabou? Só se for um disfarce. Só se for um disfarce, é, pode crer. Disfarce é bom. Tchau, 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 tchau.